Boa tarde pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre a Honda CB125F. A mota popular 125 da Honda vai receber importantes alterações à sua configuração. O novo motor ESP Euro 5 ainda está mais poupado. O conjunto irá perder cerca de 11 kg de peso e o design foi bastante renovado. Vamos ficar a conhecer a nova Honda CB125 para 2021. As motas e scooters 125 têm um peso enorme no mercado nacional. Os números de vendas revelam bem a importância que os modelos desta cilindrada têm no modo de vida dos motociclistas portugueses, que encontram na 125 uma forma prática e fácil para se deslocarem de casa para o trabalho ou vice-versa. Mas uma 125 pode ser muito mais do que apenas um meio de transporte para as deslocações diárias entre a casa e o trabalho. E um bom exemplo disso é a nova Honda CB125F para 2021, que recebes importantes alterações à sua configuração. Pensada pela Honda como uma forma dos motociclistas descobrirem o mundo das duas rodas, a nova CB125F ganha importantes argumentos na forma como se comporta e como facilita a vida do utilizador. Está mais robusta, mais prática e económica, e tudo isto sem perder a performance que já lhe se reconhecia. O grande destaque desta nova geração da CB é o seu motor. O monocilíndrico ESP, Enhanced Smart Performance. Está de regresso e de melhor do que nunca. A equipa de desenvolvimento do projeto, liderada por Ken Tomyaisu, preocupou-se em redesenhar por completo o motor. Para além de estar agora compatível com as normas Euro 5, o monocilíndrico e refercido a ar desenvolve agora praticamente 11 cavalos a 7500 rotações, enquanto o binário máximo de 10,9 Nm chega a 6000 rotações. Ou seja, tanto a potência como o binário aumentam ligeiramente e em simultâneo, ficando disponíveis mais cedo. Com isso, a Honda garante que a nova CB125F oferece melhores acelerações. De parada até aos 200 metros, esta 125 demora apenas 12 mil a 4 segundos. Mas o melhor é que, para além de ver a performance melhorada, é também bastante mais económica. Esta nova geração do monocilíndrico ESP conta com componentes e tecnologias de baixo atrito. O cilindro é descentrado, o que reduz o atrito entre a sala do pistão e o próprio cilindro. O pistão é arrefecido por um injetor de óleo colocado por baixo, o que novamente contribui para a diminuição do atrito. As válvulas são acionadas por balanceiros montados em rolamentos de agulhas. O peso do motor reduziu bastante. A grande alteração é a unificação do motor de arranque e alternador numa única peça. Isto ajudou a Honda a baixar o peso do motor em nada menos do que 7 kg, em comparação com a unidade de motriz montada na CB-125S da geração anterior. Este foi o fator mais importante na redução de um total de 11 kg no conjunto, com a Honda a revelar que esta moto tem um peso seco de apenas 117 kg. E, para isso, também contribuiu no obquadro em tubos de aço. Esta estrutura é 1,7 kg mais leve do que a anterior que uma geometria pensada para maximizar a estabilidade em linha reta e conforto, sem perder o feeling desportivo em inclinação. O ângulo da coluna direção é de 26 graus e o eixo de arrasto trail em 92.4 mm para uma distância entre eixos de 1.280 mm. A ciclística fica completa com a utilização de uma forquilha de bainhas de 31 mm de diâmetro e dois amortecedores traseiros que passam a oferecer ajuste de pré-carga em cinco posições pré-definidas, enquanto a trabagem fica a cargo de um disco dianteiro de 240 mm mordido por uma pinça de dois pistons e na traseira de tambor. De realçar que a nova onda CB125F utiliza sistema de travagem combinada, ou seja, ao assinar o travão traseiro, o sistema vai sempre ativar ligeiramente o travão dianteiro. A CB125F de 2021 exibe em todo o seu chassim renovado um estilo agressivo que reflete os modelos da família CB da maior cilindrada. O depósito de combustível é largo, em particular os resguardos de acabamento prateado formo de beber e inspiração à família CB-R Neosportes Café. A carrenagem frontal é angular e foi influenciada pelo design da CB500F e o parabrisas escurecido fornece proteção contra o vento e uma atitude mais afilada. Dades, incluindo um novo forol de LED e um painel de instrumentos digital com as informações mais importantes, incluindo o indicador de mudança de engrenada, indicador de consumo instantâneo e médio, indicador de autonomia para a reserva e um indicador SCO para que possa conduzir a CBF 125 da forma mais eficiente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri